25 é Natal, 31 é Ano Novo Mais uma exclusiva do Igor Produz Vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando 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 Mais uma exclusiva do Igor Produz Vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando Mais uma exclusiva do Igor Produz Vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botando Relato, brilhado, batido, baseado Relato, brilhado, batido, baseado Mais uma exclusiva do Igor Fasuzzi 25 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentado no pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô sentado no pau Já 31, você senta de novo 25 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentado no pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô sentado no pau Já 31, você senta de novo Relato, brilhado, batido, baseado Relato, brilhado, batido, baseado Baseado Relato, brilhado, batido, baseado Relato, brilhado, batido, baseado Baseado Relato, brilhado, batido, baseado Relato, brilhado, baseado Relato, brilhado, baseado